E foi publicado na manhã dessa terça-feira, dia 4 de julho de 2023, o novo edital para o processo seletivo do IBGE, com mais de 7 mil vagas. Quer saber absolutamente tudo sobre esse novo edital? Então vem comigo! Bem, então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo. Assim como eu havia falado para vocês, foi publicado na manhã dessa terça-feira dois editais do processo seletivo IBGE 2023. O primeiro edital é para agente de pesquisa e mapeamento, e o segundo edital é o de supervisor de coleta. A gente vai passar pelos principais pontos já para você começar a impulsionar a sua preparação, beleza? Então vamos lá! Primeiro edital, agente de pesquisa e mapeamento, remuneração inicial R$ 1.387, mais R$ 0,50, ok? Vão ser ofertadas 6.742 vagas, distribuídas não apenas nas capitais, mas também no interior dos estados, né? Então é uma grande oportunidade para você que mora também em alguma cidade distante da capital do seu estado, tá bom? Para você concorrer a essa vaga de agente de pesquisa, você só precisa ter um ensino médio completo. Lembrando que a comprovação é no dia que você for entregar toda a sua documentação, beleza? Outra informação importante é que além dessa remuneração, você vai fazer jus também a R$ 658,00 de auxílio alimentação, vai também ter auxílio transporte, auxílio pré-escolar, caso você se encaixe aí dentro das normas, e também vai fazer jus a férias e décimo terceiro proporcional, né? Do salário proporcional ao tempo que você estiver trabalhando. Lembrando que o contrato de trabalho do processo seletivo é de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período, beleza? Outra informação bem importante que muita gente quer saber é a jornada de trabalho, que vai ser de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira, sendo 8 horas trabalhadas diariamente, ok? Então você vai trabalhar de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, beleza? Agora em relação à distribuição dessas 6.742 vagas, como que vai ficar? Vamos lá, vão ser 4.833 vagas para ampla concorrência, 1.355 vagas para pessoas pretas ou pardas, e 554 vagas para pessoas com deficiência, fechando o quadro das mais de 6.700 vagas, beleza? Outra informação bem importante para a gente passar aqui rapidinho, sem perder muito tempo, é em relação à taxa de inscrição, que está no valor de R$ 42,20. Lembrando que você tem que fazer a sua inscrição exclusivamente no site da IBFC, que é a banca responsável por esse processo seletivo do IBGE 2023. Lembrando que vai começar às 10 horas da manhã do primeiro dia e vai até às 23 horas do último dia. Depois a gente vai ver aqui todas as datas em relação também à inscrição desse processo seletivo, beleza? Outra informação bem importante também, vamos passar aqui para baixo, mas a gente não deixa nada batido, é em relação à prova objetiva, tá bom? Que vai ser realizada para esse cargo de agente de pesquisa às 15 horas até às 18h30. Ou seja, a prova para agente de pesquisa vai ser no período da tarde. Lembrando que você vai fazer a prova num município no qual você se inscrever. Mas Eduardo, quais são os municípios cadastrados, listados nesse processo seletivo do IBGE? Daqui a pouquinho a gente vai ver alguns municípios, ok? Então a sua prova vai ter 3 horas e meia de duração, vão ser 60 questões, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho também, beleza? Ah, em relação, aproveitando aqui, quais são as disciplinas cobradas nesse edital de agente de pesquisa? Vamos lá. Vão ser cobradas 20 questões de língua portuguesa, 15 questões de matemática e raciocínio lógico, 5 questões de ética no serviço público e 20 questões de geografia. Lembrando que essa prova é de múltipla escolha, tá bom? A, B, C, D ou E, para você assinalar qual é a alternativa correta, ok? Ok? Fechando ali as 60 questões de múltipla escolha para a gente de pesquisa do IBGE, beleza? Outra informação bem importante, deixa eu rolar aqui para baixo. A gente está passando batida aqui para você não perder nenhuma informação. Ah, outra coisa bem importante que eu vou até mencionar aqui é em relação ao critério de desempate. Muita gente não dá a devida atenção em relação ao critério de desempate. Mas é muito importante você criar uma estratégia de estudos, caso você empate com alguém que é muito provável que você vai empatar, quais são as matérias mais relevantes para a sua prova, tá bom? Pela nossa lista aqui, tirando a parte de você ser idoso, ter uma idade lá, tudo bonitinha, quais são as disciplinas mais importantes? Primeiro, é quem atingia a maior nota em geografia, depois língua portuguesa, depois matemática e raciocínio lógico, tá bom? Então, pela ordem de critério de desempate, a matéria mais importante dessa prova é a matéria de geografia, tá bom? Só para você entender melhor como você vai montar o seu planejamento de estudos, ok? Agora vamos passar aqui para baixo aqui, para a gente ver quais são as principais cidades, ó. Aqui você vai encontrar no edital, né, quadro de vagas, tá bom? A gente pesquisa em mapeamento, cara, é muita cidade, praticamente todas as regiões do nosso país, tá bom? Então vai ter lá no Acre, na Lagoas, Amazonas, enfim. Então não tem como eu passar todas as regiões aqui, ó. Estou passando uma a uma, pessoal. Vai abranger todos os estados do nosso país. Eu vou deixar depois aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link tanto para o edital de agente e pesquisa, quanto, tá bom? Quanto também para supervisor de coleta, para você dar uma olhada aqui em qual região, né? Se você mora nessa região, se você faz parte de alguma região próxima aonde vai ter a prova, para você poder se inscrever nesse concurso, tá bom? Mas é muito interessante você saber que você vai fazer a prova na região que você se inscrever, tá bom? Então, por exemplo, suponhamos que eu sou do Rio de Janeiro, desculpa, da cidade de Niterói. Então vamos cadastrar aqui para Niterói. Vão ser 15 vagas para a concorrência, 4 para pessoas pretas ou pardas e 2 para deficientes. Ou seja, vão ser ofertadas 21 vagas para a cidade de Niterói. Quando eu for me inscrever para essa cidade, eu vou ter que fazer a prova em Niterói. Não adianta eu querer fazer prova em Macaé, Nova Fiburgo, Nova Iguaçu, não adianta. Onde eu me inscrever é onde eu vou fazer a minha prova, beleza? Agora, em relação às datas, tá bom? Que é uma das partes também mais importantes desse edital. Quais são as datas? Vamos lá. Período de inscrição vai começar no dia 4 de julho, ou seja, começa hoje, né, às 10 horas da manhã e vai até dia 19 de julho, às 23 horas. Presta atenção para você não perder a data de inscrição que vai rolar no dia 4 de julho até o dia 19 de julho, às 23 horas. Para você pedir isenção da sua taxa também, começa a partir de hoje, às 10 horas da manhã e vai até o dia 19 de julho, beleza? Aplicação das provas vai ser no dia 17 de setembro de 2023. Ou seja, você tem dois meses para poder se preparar com qualidade para poder aí conquistar a sua vaga tanto de agente quanto de supervisor de coleta, ok? Então, por favor, não perca essas datas, né? Eu quis colocar aqui, né, ticar as principais datas, que é o período de inscrição, a isenção de taxa e também a data da sua prova, que vai notear todo o seu projeto de estudos. Agora vamos passar rapidinho sobre as informações do cargo de supervisor de coleta, tá bom? Vamos lá. Função supervisor de coleta e qualidade, remuneração inicial vai ser de 3.100 reais e vão ser ofertadas 806 vagas, bem menos do que o agente de pesquisa, tá bom? Para você concorrer a esse cargo, você também precisa ter o ensino médio completo, lembrando que você precisa apenas comprovar no dia que você for admitido, ok? Só que aqui você precisa ter a sua CNH, no mínimo, categoria B, tá bom? Então, além da sua escolaridade de ensino médio completo, você vai precisar ter a sua CNH, no mínimo, categoria B, beleza? Aqui também vai ter os mesmos benefícios do agente de pesquisa, auxílio alimentação, transporte, pré-escolar, férias, salário proporcional, enfim. O contrato também é o mesmo, né? De até um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A jornada de trabalho também é a mesma coisa, 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, 8 horas diária, então não mudou absolutamente nada. Em relação à distribuição das vagas, como que vai ficar? Para ampla concorrência, vai ser 604 vagas, para pessoas pretas ou pardas, vai ser 161 vagas, e para pessoas PCD, que são pessoas com deficiência, 41 vagas, fechando ali as 806 vagas ofertadas, ok? Vamos lá, outra informação. Passar aqui para baixo. Taxa de inscrição também é a mesma coisa, tá bom? 42 reais e 20 centavos, exclusivamente feito lá no site da IBFC, tá bom? As mesmas datas de inscrição, tudo certinho, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Lembrando também que a prova objetiva vai ser feita no município no qual você se inscrever, assim como o agente de pesquisa. Só que aqui tem um detalhe, a prova do agente de pesquisa vai ser no período da tarde, e o de supervisor de coleta vai ser no período da manhã, tá bom? Também vai ter duração de 3 horas e 30 minutos, mas você vai começar a fazer a sua prova às 9 horas da manhã e vai se encerrar ao meio-dia e meia, tá bom? Então, agente de pesquisa vai ser no período da tarde e a supervisão de coleta vai ser no período da manhã, beleza? Agora, em relação às matérias cobradas, vamos lá. Vai ser também 60 questões de múltipla escolha distribuídas da seguinte forma. 14 questões de língua portuguesa, 8 questões de matemática e raciocínio lógico, 5 questões de ética no serviço público, 5 questões de noções de informática, 14 questões de noções de administração e situações gerenciais, e por fim, 14 questões de geografia, ok? Então, tem mais disciplinas para você estudar comparado ao cargo de agente de pesquisa, tá bom? Mas nada ali daquilo normal que a gente já vem estudando para outros processos seletivos do IBGE, beleza? Agora, em relação também ao quadro de vagas distribuídas, Ah, antes disso, vou passar aqui também, né? Em relação ao critério de desempate para você entender quais são as matérias mais importantes do cargo de supervisor do coleta. Vamos lá. Matéria mais importante, soberana, geografia. Então, ela está no topo ali, caso você empate com algum candidato, quem acertar mais questões de geografia vai conquistar a vaga, tá bom? Depois vem noções de administração e situações gerenciais, língua portuguesa, raciocínio lógico, tá bom? Deixa eu colocar aqui. E por último, noções de informática, tá bom? Isso daqui é muito importante, tem muita gente que não dá a devida atenção, mas quando você for montar o seu projeto de estudos para poder se dedicar a esses dois editais, você precisa levar em consideração quais são as disciplinas mais importantes para a sua prova, beleza? Agora, em relação também ao quadro de vagas, é a mesma coisa do agente de pesquisa. Não tem como eu colocar aqui todos os estados, municípios, a distribuição, porque são muitos, tá bom? Por isso que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para você dar uma olhada nos dois editais, ver se você se enquadra aí em alguma região próxima da sua casa, ou se a sua região vai promover esse concurso que é bem capaz que vai promover, para você não perder aí nenhuma dessas oportunidades, tá bom? Agora, em relação às datas, é a mesma coisa do agente de pesquisa. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Mesma coisa, tá bom? O período de inscrição vai do dia 4 do 7 ao dia 19 do 7. Para você pedir isenção de taxa, também a mesma coisa, do dia 4 ao dia 19. E a aplicação da prova também aqui, no dia 17 de setembro, tá bom? Então, presta bastante atenção para você não perder essas datas e você conquistar a sua tão sonhada aprovação nesse processo seletivo do IBGE 2023. E a propósito, se você pretende estudar para esse processo seletivo do IBGE 2023, eu vou te convidar para me seguir lá no Instagram, porque todos os dias eu faço mentorias gratuitas para quem quer ser aprovado nesse processo seletivo. E um detalhe bem importante, a gente está reformulando e atualizando o nosso material e logo mais, nessa semana ainda, a gente vai lançar o nosso material, tanto para a gente, quanto para supervisor de coleta. E para você não perder nenhuma novidade, você tem que me seguir lá no nosso Instagram e também ter uma mentoria gratuita para esses dois editais. Para você poder me seguir também é muito simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale a pena você me seguir. E eu quero saber agora a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Para qual desses editais você vai se candidatar? Agente ou supervisor de coleta? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Então ótimos estudos para você, estamos sem vídeo, até mais, valeu!